Ele vem para levantamento ainda o Alonso, jogou na grande área para o Vargas, ajeitou, bora a batida para o gol, caça! Gol, é do galão! A cobrança, pezão direito, levantou na boca do gol, o saqueiro cortando, bora tirada de dentro da grande área, ela volta pela minha esquerda, volta para Rubens, vai bater dali para o gol, subiu! Eita, a casa do galo, olha a bola na ponta direita, a galera vem junto, eu quero ver, Palacios, ele vai plantar das deles, lá na ponta direita ele domina, ele toca para o Vargas, recebeu na frente, Fausto, bateu para o gol! Para a marcação, só agora vai chegando o Devinho na grande área, chega o Igor Gomes também, ainda o Palacios, ele prendeu, levou para a perda esquerda, vai arriscar dali para o gol! Meu Deus! Ele abre ali para o setor direito, para o Lianco, Lianco mete a bola para o Vargas, Vargas domina, vem marcação para cima dele, acabou perdendo a bola na sequência, ficou para o Mateuzinho, passou o Alejandro, ainda o Mateuzinho! O Rapanelido, Fux! Direita para a perda esquerda, Lucas esteve autorizado, a cobrança na trave! E avança para o Cabrera, ataque o Lianco, ele passa por um, por outro mais, e toca a bola para o Alejandro, Alejandro dominou, e vai tentar fazer a passagem, voltou para o Vargas, ajeitou para o Palacios, ele o gol, bateu para fora! Agora para o Fux, ele abre, lá no setor direito, ela fica dominada de novo pelo time do Lianco, ele toca para o Palacios, o Palacios dominou, vem para a perda esquerda, indo para o Palacios para cruzar, olha o desvio, Caixão! Vargas no lance, gol! É na ponta direita, chega mais, Rezende! O Alonso dá uma bronca aqui no Rubens, falou, vamos lá, vamos ficar esperto, vamos ficar ligado, porque o Rubens errou espaço agora, o Vitória está chegando, esquenteio na direita, Mateuzinho vai bater! Mateuzinho lá na ponta direita para bater, vai levantar de perda esquerda, vem bola na área, o desvio, caça! Váguer, gol! Vitória! Já pode ter troca-troca, olha a bola do Rubens, acaba perdendo a bola na sequência, lá vai para o campo de ataque, a equipe do Alejandro, ele domina, ele vai para a finta, para cima do Fux, ainda ele tentou passar por um, por outro, mas bateu, caça! Golaço! Golaço do Vitória da Bahia, Alejandro fez o que quis, saiu ainda do campo de defesa! Golaço do Vitória, acontece para o Alejandro, Alejandro dominou, fez o giro, tocou, boa bola na grande área, de novo, um giro e a bola vai chegando, é o terceiro do Vitória, está valendo tudo isso aí, batida, caça! Parou! Parou, 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 por quê? Por quê parou o Caceres? Parou, parou!